Ciro Gomes escreveu um livro chamado Projeto Nacional, o Dever da Esperança e não tem opinião sobre saneamento básico? É isso mesmo? Eu tive a precaução de procurar no índice do livro do Ciro Gomes, no sumário, se tinha alguma referência explícita a saneamento básico e não existe. O mais próximo que chega disso é um capítulo ou um trecho, não sei, não li o livro, só vi o índice, sobre saúde. Mas é curioso, o Ciro Gomes não tem opinião sobre saneamento básico num momento como esse. E só um recado, antes que alguém venha dizer que quem sou eu para falar do Ciro Gomes, eu sou jornalista brasileiro, moro aqui em Mendoza, na Argentina, mas sou cearense, morei em Fortaleza, na época que o Ciro Gomes era prefeito, em 1990. Então conheço bem o Ciro Gomes há muito tempo e eu não era criancinha de colo nessa época, não. Eu tinha 14 anos quando o Ciro foi eleito prefeito e em 92, no Forocolo, eu tinha 16 anos, já estava nas ruas, já tinha participação política. Então não venham me atacar, atacar o mensageiro não, conheço bem o Ciro Gomes. Mas a pergunta é, o Ciro Gomes escreveu esse livro quando e onde? Porque ano passado, 2019, esse projeto que foi aprovado ontem no Senado, foi debatido intensamente na Câmara dos Deputados. Aconteceram várias audiências públicas, o pau comeu, o pau cantou na Casa de Noca em algumas delas, eu vou colocar um trecho aqui para vocês verem. Eu quero simplesmente ter o tempo de um minuto para fazer a orientação da liderança do PSOL, porque o senador Tássio Gereissati aqui, inclusive, disse que parlamentares que estavam fazendo a defesa do povo brasileiro para que as pessoas não pagassem conta mais alta, que são corporativistas. Senador Tarso, corporativista é o senhor. Eu não sou dono da Coca-Cola e nem estou de olho nas reservas de água no Brasil. Quem está defendendo aqui interesse do setor privado é o senhor e não eu. Não use a sua régua para medir a nossa atuação política. Não use a sua régua para medir a nossa atuação política. Não use a sua régua para medir a nossa atuação política. Não use a sua régua para medir a nossa atuação política. E não há desculpa para alguém como o Ciro Gomes, que se pretende, a pessoa mais preparada para presidir o Brasil, ficar à margem desse debate, ficar completamente alheio ao que foi discutido nesse projeto, no ano passado inteiro e esse ano. E outra coisa, o Ciro Gomes não perguntou a opinião do irmão dele? O irmão dele, senador Cid Gomes, que votou a favor do projeto? Ele vai consultar especialistas, mas não consulta o irmão dele? Por fim, e por que o Ciro também não consultou o Tarso Gereissati, que é seu amigo há décadas e que foi o relator do projeto? Logo, o Tarso Gereissati, o senador Coca-Cola, a sua família, que é dona da segunda maior engarrafadora da Coca-Cola no Brasil. E essa mesma empresa é uma das 15 maiores engarrafadoras da Coca-Cola no mundo. Por que você não consultou o Tarso, Ciro? Sobre o projeto em si, ele de fato abre as portas para a privatização. Ele não determina, mas em qualquer lugar no Brasil, onde tiver uma população grande, é óbvio que municípios e estados vão preferir entregar a iniciativa privada. Primeiro, porque vai rolar muita propina, vai rolar muita propina para comprar essas licitações. Segundo, que essas empresas têm interesse. São empresas multinacionais que a gente está falando. Elas têm interesse em ganhar dinheiro, não em universalizar o acesso ao saneamento básico. A gente não está falando, não é dos 100 milhões de brasileiros que estão sem acesso ao saneamento. Essas empresas não vão buscar isso. Elas vão buscar nas áreas onde já existe saneamento, mas vão comprar as empresas, na verdade vão assumir os serviços de distribuição de esgoto e água para ganhar muito dinheiro. Onde já existe. Empresa multinacional nenhuma vai se interessar em ir para os rincões da Amazônia, para os rincões do Nordeste, porque não dá lucro. Tem que ser investimento do Estado. Então, não caiam nessa de que a direita agora, a extrema-direita bolsonarista e a direita demotucana está preocupada com saneamento básico no Brasil, com o direito da população a ter acesso à água. Isso é lorota para boi do rio. Isso aí são os mesmos que defendiam que o Brasil ia criar 200 trilhões de empregos com a reforma trabalhista e mais 500 milhões de empregos com a reforma da Previdência. E o que houve foi a destruição das leis trabalhistas e a destruição da Previdência Pública, que obviamente não vai acontecer agora. Daqui a alguns anos a gente vai ver o resultado disso, como a gente também daqui a alguns anos vai ver o resultado desse marco regulatório que abre as portas para a privatização do saneamento básico no Brasil. Um grande abraço e até a próxima. Não esqueça de curtir o vídeo.